Olá, Piuí, toda a comunidade da cidade, zona rural, das cidades vizinhas. Estamos aqui hoje, eu, doutor Paulo Prefeito, na Secretaria de Estado de Saúde. Acabamos de sair de uma reunião com o secretário de Estado, Fábio Baquerete, e viemos aqui, mais uma vez, tratar da volta dos leitos de UTI da Santa Casa de Piuí. Eu quero agradecer muito o empenho do deputado, Cásso Soares. Estivemos agora há pouco, como você mesmo anunciou, com o secretário de Estado, reivindicando a construção de uma UPA, uma unidade de pronto atendimento para Piuí, que atenderá a Piuí e toda a nossa microrregião. Nós saímos daqui muito felizes, mesmo que, com certeza, nós conseguiremos esse recurso de mais de 4 milhões para a instalação dessa UPA no nosso município. Daremos agora início à fase de projeto, documentação, para que seja habilitado e tão logo possível que seja construído o nosso município. Creio eu que, dentro deste ano, nós iniciaremos essa construção. O Estado garantiu o pagamento de antecipação das parcelas da dívida que tem com o prestador de Santa Casa. Já caiu a primeira parcela de R$ 132 mil, serão mais 20 parcelas. Isso foi anunciado até no jornal local da nossa cidade. Estamos confiantes para que, dentro de breve, tudo retorne à normalidade. É isso que nós esperamos. Além desses recursos, tem mais um recurso atrasado de R$ 604 mil, que está sendo pago entre hoje e quarta-feira. Ou seja, essa semana, cai mais um recurso na Santa Casa de Pimui para que ela possa dar seguimento na reabertura dos nossos bancos.